Fala galera no canal, queria compartilhar com vocês o tweet nesse cara Dark Defender Ele diz aqui ó, quero compartilhar uma teoria da conspiração com o Twitter Como uma nota para a história, estamos indo para a estrutura de governo único a toda velocidade Enquanto os governos mundiais estão auxiliando em suas forças e os estados mundiais usarão uma moeda para governar tudo Acredito que será XRP nessa nova estrutura Hashtag USW, USW, United States of the World O que ele está falando aqui? Ele acrescentou aqui, os Estados Unidos do mundo olhando para trás para dois décadas de desenvolvimento E óbvio que o mundo está evoluindo para uma dimensão por meio de tudo E os líderes mais importantes tornam-se obsoletos Quando alguns não estão atualmente liderando em uma nação e preparando-se ou preparando-se para se tornar líderes Supranacionais até 2040 Supranacionais até 2040 Fez um vídeo para vocês que Falando sobre Moeda 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 Não está encaixando aqui galera Muito interessante Agenda ou chamado Great Reset O grande definição mundial E Eu 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 fiz um compartilhamento para vocês Eu pendurei aqui no Twitter Eu pendurei aqui no Twitter Um documento Criado Um cara Eu só traduzi O nome dele acho que Martin Vogt Ele não é mais ativo no Twitter Eu não sei onde ele foi Mas ele escreveu esse artigo Traduzi Coloquei em português e Mostrei para vocês as conexões né Da Da Fundo Monetário Internacional né O Qual o papel do ouro Da Do ouro E qual o papel dos ativos digitais Nesse grande definição Continuando aqui Não A agenda ou chamado Great Reset Distinguiu explicitamente Alguns assuntos sobre outros Inteligência artificial Desenvolvimentos de interfaces cérebro Conectando a máquina né Implantáveis Tecnologias espaciais E finalmente Indústria de criptomoedas São os principais tópicos da nova era Não será uma surpresa ver líderes Como Elon Musk Como presidente dos Estados Indus do mundo Após o estabelecimento de todos os principais interfaces com o futuro humano acima né O poder que o Masta está combinando com inteligência artificial e humanos Provavelmente abrirá o caminho para ele A confiança nos governos diminuiu a cada dia E isso contribuiu E provavelmente permitirá Que as empresas assumem a governança das nações Não será difícil definir a administração supranacional Depois de estabelecida A ligação entre o povo e o líder galera né Falando aqui da SpaceX né A empresa do Elon Musk né A Tesla dele né Neuralink É uma das empresas dele também né E falou nesse tweet também que A intenção do Elon Musk né Porque comprou a O Twitter né Aqui ó Elon Musk está continuando em seu caminho Acordo com discussão acima né Comprando o Twitter E fato bem conhecido E óbvio Que ter controle sobre a mídia E a chave para poder Para o poder absoluto sobre as pessoas né Quem controla a mídia controla o povo Então você pode se lembrar de uma citação semelhante Do famoso livro de George Orwell em 1984 né Que foi escrito em 1941 né Ele destacou aqui ó Quem controla o passado controla o futuro né Quem controla o presente controla o passado Do George Orwell né Portanto adicionando os novos desenvolvimentos E isso está envelhecendo bem né Depois do Aplausos